A Arquidiocese do Rio de Janeiro também em atenção ao perigo de contágio pelo coronavírus divulgou orientações pastorais com providências litúrgicas para as celebrações nas igrejas e nas capelas Nós temos orientado o povo em relação a sua participação na igreja, a questão da higienização das mãos a utilização de álcool gel, de providenciarmos na igreja tudo o que é necessário para que realmente não aconteça nenhuma questão de contágio, nós orientamos para que preferencialmente, não obrigatoriamente se possa dar com a união na mão para facilitar a não transmissão via saliva de um para o outro Então são opções de tentar ajudar para que não se dissemine o vírus aqui no nosso país O cardeal e arcebispo da Arquidiocese do Rio também comentou sobre os eventos religiosos programados na Itália que foram adiados por conta da epidemia de coronavírus A Itália tem sido um país que tem sofrido muito com relação à epidemia do coronavírus O norte da Itália principalmente, inclusive com suspensão das missas, igrejas fechadas Naquilo que depende da igreja, o Papa sabiamente suspendeu alguns encontros que teríamos nesse primeiro semestre ali em Roma Como é o caso da economia de Francisco, que seria em Assis e também o Pacto Educativo Global, que seria em Roma também Ambos foram transferidos para o final do ano nessa igreja que tem essa prudência de pensar nas pessoas, de preocupar-se com as pessoas Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão